Meu nome é Tadeu Mello, eu sou membro da IBA desde 2014. Eu vim aos cultos de quarta-feira esporadicamente, eu sempre venho aos domingos. Mas quando o pastor Josué nos convidou para participar dessa campanha, eu resolvi vir a todas as quartas. E desde então, realmente tem sido uma bênção na minha vida. Nessa campanha, quando o pastor Josué e o pastor Felipe lançaram, das sete semanas, e quando eu peguei o encartezinho, eu não coloquei só sete pedidos, eu coloquei 20 pedidos. Então, para tu ver como eu sou um filho pidão, eu peço mesmo a Deus. E nesses 20 pedidos, eu recebi quatro milagres, que foram uma bênção para mim e para a minha família. Em um desses milagres, eu tinha um débito, uma dívida, com uma instituição, referente a uma das nossas empresas, nossas empresas de empresa de família, e que a gente precisava arcar. E eu estava, desde então, vindo aqui, pedindo a Deus, clamando a Ele, para que Ele me desse uma resposta e que me desse uma solução para esse problema. E quando eu veio na campanha, logo na primeira semana da campanha, eu comecei a orar, a pedir muito, pedir muito a Deus. E logo depois da primeira quarta-feira, eu falei, Deus, o que o que você vai fazer para me ajudar? Como que eu vou conseguir resolver? E a dívida, ela era de 120 mil reais que eu tinha. E eu tinha, na época, um terreno em Búzios, que eu já tinha ele há mais de dez anos. Eu já vinha tentando vendê-lo e tal, mas as pessoas que procuravam eram pessoas que ou queriam comprar, perder de vista, ou eram pessoas que queriam oferecer muito menos do que valia o terreno. Então, eu não vendi. Mas naquele dia, logo depois da campanha, logo à noite, Deus falou, anuncie esse imóvel. Eu fui e anunciei. E em menos de 24 horas, apareceu uma pessoa interessada. Eu até fiquei meio assim, meu Deus, será que é isso mesmo? E a pessoa estava tão interessada, que logo de imediato, na segunda conversa, ela já fechou o negócio. Quer dizer, Deus me abençoou de uma tal maneira, que a venda desse terreno, Ele não só pagaria o débito integralmente, como ainda sobraria alguma coisa. Mas Deus não é um Deus de pequenos milagres, né? Deus é um Deus grandioso, Deus generoso. Ele realmente tem muito para nos oferecer, muito para nos dar. A gente precisa realmente confiar, crer nele, ter fé, né? Porque Deus, Ele é muito bom. E Ele não é um Deus de pequenas coisas. Ele é um Deus de grandes milagres. Deus é um Deus de pequenas coisas. Legenda Adriana Zanotto